Jornal da Menina, Unidade Móvel. Sempre no oferecimento de Tony Fer, ferro e aço para construção civil. Então, Gerson Felipe, e a TPA? A taxa de preservação ambiental que foi aprovada. Aprovada pra não mais existir ontem na Assembleia Legislativa. Então, quer dizer que em novembro agora, se eu quiser ir pra Bombinhas, eu não preciso mais pagar essa taxa. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Edilson de Souza e todos os ouvintes do Jornal da Menina. Ainda não necessariamente, porque é que acontece? Ontem, em segundo turno, a Lesc aprovou por 32 votos favoráveis e somente dois votos contrários, o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC 01-2019, conhecida como a PEC dos Pedágios Urbanos. Na prática, essa PEC diz que os municípios não vão poder instalar pedágios urbanos dentro dos limites das suas cidades. O que acontece? Essa proposta, essa PEC, até estava conversando com o deputado Bruno Souza, trocando umas mensagens com ele por WhatsApp, essa PEC, ela altera o texto. O que acontece? O texto, ele tem a inclusão da frase, inclusive por meio da cobrança de taxa de qualquer natureza. O que dizia o texto anteriormente? O texto estava explícito assim, está proibido estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, excluída a cobrança de preço pela utilização de vias conservadas pelo Estado. Agora, com esse novo texto, está acrescentado que ao município é vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvando a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público, lembrando, então, acrescentando a frase de que está proibida cobrança de taxa de qualquer natureza. Isso que aconteceu com essa PEC. Ela incluiu a frase está proibida a inclusão de taxas de qualquer natureza. Por que isso, na prática, não vai acabar na prática com a cobrança da TPA? Porque há o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que essa taxa possa continuar sendo cobrada. O Supremo Tribunal Federal deu, ainda em agosto do ano passado, essa sentença favorável à TPA de bombinhas. Um assunto complicado, um assunto complicado, e a gente foi conversar, então, com o deputado Ivan Nats, que disse que a TPA vai acabar e que, inclusive, novas cidades não vão poder implantar taxas semelhantes. Vamos ouvir o deputado Ivan Nats, do PL, autor da proposta. A questão é se ela vai aqui, por exemplo, municípios onde já está instalado. Que é o caso do governador Sérgio Ramos, que o Tribunal de Contas do Estado já suspendeu a cobrança por irregularidade na prestação de contas, por um prejuízo considerável por um município. Lá a situação já está resolvida, não teremos TPA. Em bombinhas ainda há um enfrentamento do prefeito municipal, né? Mas agora é o papel do Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário vai ter que intervir nisso. E eu acredito também que a sociedade não vai pagar. As pessoas vão passar pela TPA e não vão pagar. Ninguém vai pagar isso aí. Não adianta berrar, não adianta fazer barulho, porque ninguém vai pagar. A Assembleia Legislativa disse que os catarinenses são precisos de pagar. O Ministério Público já fazia esse enfrentamento, sempre que havia ao lado dos catarinenses, dizendo que essa cobrança é uma pessoa. Agora está proibido. Espero que isso se acabe. De fato, vai acabar. E onde está, os prefeitos compreendam que essa é uma prática que ninguém mais tolera. Ninguém mais quer pagar para poder ter acesso à praia, que é um patrimônio de todos os catarinenses. O prefeito Paulinho agora vai ter que enfrentar o Ministério Público, né? Eu, comigo ele já perdeu. Na verdade é essa. Ele enfrentou durante um ano e meio, perdeu. Agora ele vai ter que enfrentar, vai ter que enfrentar a lei, vai ter que enfrentar a justiça, vai ter que enfrentar os promotores, vai ter que enfrentar novamente o tribunal. Agora é problema dele. Ele que faça os enfrentamentos que tem que fazer, a gente respeita. Mas nós mostramos para, não só para ir, nós botamos para Santa Catarina e ninguém mais tolera esse tipo de coisa. Eu já me excluí de falar um pouco sobre a TPA de Bombinhas, porque a TPA de Bombinhas não é uma taxa de preservação ambiental. A TPA de Bombinhas é um negócio, um grande negócio. Por outro lado, o prefeito Paulinho de Bombinhas alega estar amparado por uma decisão favorável à cobrança. A decisão é essa dada pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, a cobrança da TPA estará mantida em Bombinhas. Vamos ouvir o prefeito Paulinho. De forma alguma, a TPA, a taxa de preservação ambiental de Bombinhas, continua valendo, até porque é uma taxa que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal já no ano passado, reconhecida também pelo TJ, e ela continua valendo. Até porque o projeto de lei APEC 01 de 2019, fala de pedágios urbanos e a Bombinhas tem uma taxa de preservação ambiental. Então, nada interfere. E a PEC também fala em rodovias estaduais e nós estamos numa estrada municipal. O prefeito de Bombinhas ainda disse que o deputado Ivan Nats mentiu ao dizer que a aprovação da PEC acabaria com a TPA em Bombinhas. Eu sempre falei desde o começo, o deputado Ivan Nats mente para o povo catarinense e sempre mentiu, tanto é que foi um deputado muito mal votado. E eu quero saber como é que ele vai explicar a população pelas mentiras que ele contou o ano inteiro. Então, o deputado Ivan Nats engana o povo catarinense. Então, é muito categórico, é muito incisivo na fala de alguns deputados e a PEC é muito clara, ela não muda em nada, porque ela fala em pedágios urbanos e nós temos uma taxa de preservação ambiental. Então, fico triste, né, por conta de muitas pessoas acreditarem na mentira de um deputado como aquele ali. Agora o ouvinte está se perguntando, né, Dilson, se por um lado o prefeito Paulinho diz que a TPA segue, o deputado Ivan Nats diz que a TPA não pode continuar, o que diz o Ministério Público de Santa Catarina? Eu conversei com a promotora de justiça, Luciana Cardoso Pilate Poli, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. De acordo com as palavras dela, o entendimento do MP é de que uma taxa só pode ser cobrada se existir um potencial de prestação de serviço. No caso da TPA, a taxação é apenas pelo ingresso do cidadão de carro, com algum veículo, carro, moto, caminhão, enfim, no município. E desta forma, o Ministério Público entende que não é suficientemente legal para que seja realizada, então, a cobrança da taxa. E essa discrepância o Ministério Público visa combater. Inclusive, já existem ações movidas pelo Ministério Público contestando tanto a cobrança da TPA em governador Celso Ramos, como também em bombinhas. Agora, com essa nova aprovação da PEC, cabe aos promotores regionais, tanto de governador Celso Ramos, como também o promotor da área de bombinhas, que eles ajuizem novas ações para que, então, o novo texto da PEC possa valer também e possa ter efeito nessas ações que eles julgam aí em procedentes da cobrança da TPA. Então, vai ter que ir ainda para a via judiciária para que a gente possa ter ou não ter a sequência da cobrança da TPA aqui em Santa Catarina. O que é certo, Adilson, é que a aprovação da PEC ontem, ela apenas alterou um texto da emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina. E não a partir do momento que passar a valer que a TPA vai ter que parar de ter essa cobrança. Obrigado, Jair. Que assunto complexo, hein? Meu Deus do céu. É bem complexo. Está na mão agora do Ministério Público. As informações da Unidade Móvel com Tonifer Ferro e Aço para Construção Civil oferecendo tudo para a sua obra com o menor preço da região. O Fundo.